Quem mandou chamar, já se arrependeu, agora fudeu, só nequete apareceu O não se irrita, o não se irrita, a história que é uma fantasia mais bonita O não se irrita, o não se irrita, a história que é uma fantasia mais bonita Segura aí, tudo pra ela, a história que é te fala dela, tudo pra ela, a história que é te inveja ela Aí, acorda, mona, que ninguém inveja lixo, responda aí, quem é tu no jogo do bicho? Aí, ó, aí, ó, aí, ó, a história que é te manda assim pra elas, ó Fracassada, valida, discute com ela, é tetrazo de vida Fracassada, valida, discute com ela, é tetrazo de vida Fazer a bombom